É o jogo das frases. A chefia da MTV manda uma pergunta pra gente no final de todo o bloco, pode levantar aquela bloca, todos jogam, e a gente tem que responder da melhor forma possível. Maneiras esquisitas de se pedir carona. Me ajuda. Faz assim. É isso. Ela vem, você não. Me deu um C, me deu um A, passou. Carona! Peraí, peraí. Ah, não, é fiado, é fiado. Carona, peraí! Anorak! Anorak! O chão, o chão, vai, vai. Socorro, socorro, vai se deitando! A imbulância parou, vem pra Santo André. A imbulância parou, vem pra Santo André. A imbulância parou, vem pra Santo André! A imbulância parou, vem pra Santo André.